E aí, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, esse vídeo é totalmente um surto, porque virou no TikTok, não foi? Um doce que é... barba de dragão. Gente, pra quem ainda não viu, que eu acho muito difícil não ter visto que doce é esse... Só faça... No TikTok é só falar isso, gente. Vou deixar o vídeo aqui pra vocês entenderem também o que é essa barba de dragão, que todo mundo ficou muito curioso pra tentar fazer, porque no final das contas parece que é fácil, depois parece que é difícil... É que a maioria dos vídeos que aparecem no TikTok é dando errado. É dando errado. E aí fica todo mundo curioso pra ver o vídeo que vai dar certo, assim, entendeu? Que é um doce chinês e eu, particularmente, fiquei muito afim de fazer. Aí trouxe o que pra fazer comigo? Sempre sobra pra mim. Sempre sobra, gente. Não, eu gosto que o Eric some do canal e aí ele fica... Ah, mas o vídeo é como se nada tivesse acontecido. Gente, mas é porque... deixa eu me explicar, ó. O que foi que a gente fez nesse vídeo? Eu fui pra Jogo Pessoa, passei uma semana e meia em Jogo Pessoa, aí depois a gente viajou, não foi? Eu ia fazer um vlog no Beach Park, que tava muito ansioso pra vocês verem comigo o Beach Park, que a gente foi lá em Fortaleza. Mas o que é que acontece? Não podia ficar com o celular nos brinquedos, então não fazia muito sentido, porque o meu celular tá quebrado atrás, não é? Então o meu celular não pode ver nenhum pingo de água e não fez sentido, acabei não gravando. Mas estou vindo aqui com a cara mais lenta do mundo gravar esse vídeo pra vocês, entendeu? Antes de começar o vídeo, na verdade, você vai curtir, comentar e se inscrever no canal se não for inscrito, tá bom? Então, em 2024 veio e veio também os vídeos de receitas. Eu acho que daqui a pouco eu vou ser Ana Maria Braga aqui nesse canal, que você vai querer fazer receita. Eu gosto, gente, eu acho legal, mesmo que eu não saiba fazer, sempre vai ter alguém pra me ajudar a fazer, entendeu? E é isso. A gente tá aqui na cozinha do Gui e a gente não colocou pra fazer tudo lá na mesa, porque a receita vai pro fogo, não é? E é um caramelo, vocês vão ver, então aguardem aí como é que vai ser. Aí a gente separou tudo aqui na mesa da cozinha dele. Olha só, esses são os ingredientes. Sim, é o update do canal, tá vendo? O ano virou, temos aqui updates também. Vamos lá, eu vou deixar aqui listado do lado, mas eu vou dizer pra vocês. Ó, vamos precisar de 250 gramas de açúcar. Vamos precisar de... 135 ml de água. E esse daqui? 30 ml de xarope de glucose. Glucose de milho, gente, que é esse daqui, ó. Glucose de milho, quase que a gente não achava. Na minha cabeça era muito fácil de achar, e a gente foi no supermercado e não conseguiu, mas achou num rap. E aí vamos precisar de... 20 ml de vinagre e de álcool. É, não pode ser o de maçã, tem que ser esse de álcool assim, ó. E aí você coloca um corante da cor que você preferir. A gente pegou um corante em pó pra depois colocar no amido de milho, que a gente tem que passar ele, né? E tem um corante em gel aqui também. Isso. Pra fazer ele. E a gente pegou uma... Essência de morango que é pra colocar e ficar ao gostinho também, entendeu? Não só o gosto de açúcar. Ah, e faltou o amido de milho aqui. Você precisa também de amido de milho. O Guilherme dizendo que a panela tá toda feia. Deixa eu ver a panela. Não tá não, ó. Panela assim é quando já tá no ponto de fazer comida boa. Tá vendo? Não compra panela branca nunca. É. Então, agora a gente vai precisar misturar todos esses ingredientes dentro da panela. Quais são esses ingredientes? Fora do fogo. Sempre o fogo. Fora do fogo. A gente mistura bem aqui na panela antes. E depois que liga o fogão, entendeu? Aí por isso que a gente tá fazendo na cozinha, gente. Porque a mesinha tá ali e o fogo tá ali. Ó, a gente coloca açúcar. Aí coloca a água também dentro. Aí vai a glucose de milho, gente. Que parece meio que um mel. Cês tão vendo, ó. E por último, você coloca o vinagre. O vinagre tem que ser de álcool. Cês entenderam já, né? Aí o corante também. Ah, e vamos colocar o corante logo também, gente. Na mistura. Que é esse vermelho. O vermelho, o Gui já tinha aqui, não foi? Porque pra quem não sabe, conta a sua história. É... Que vergonha. Vai. Eu fazia a faculdade de gastronomia. Aí depois eu já tive uma confeitaria. Eu não lembrava não disso, era? É, mas eu... Por encomenda, né? Ah, tá. Entendi. Na casa dos meus pais lá nos fundos. Aí eu fazia. Antes de... Quando eu morava com eles ainda. E aí eu tenho um monte de coisa aí perdida disso aqui. Deve estar até... Ah, mas corante é corante, né? Essa... É só a tinta e vamos colocar dentro, vermelha. Aí corante não pode colocar muito, senão ele deixa amargo. Porque ele é bem amargo o gosto dele. Sim. E aí a gente vai arriscar, espero que não estrague a receita com isso aqui, né? Não, acho que não. Que é a essência, né? É. Vamos botar de morango, gente, ó. Três, três... São quantas gotas? Sei lá. Ah, mas deve ficar legal. E agora, gente, ó, mexendo tudo para deixar bem homogêneo. E aí sim a gente vai levar para o fogo. Nossa, uma delícia, né? Delícia. Tem um... Sabe quando você abre um saquinho de tang de morango? Que sobe aquele cheiro bem forte assim. Gente, ó, ele vai ficar assim, bem homogêneo. Aí a gente bota no fogo médio. Médio para baixo, né? É, tem que ser médio para baixo. Porque esse açúcar não pode ficar no ponto de maçã do amor. Ele tem que ficar tipo gelatinoso, assim, sabe? E aí um dos segredos é você não mexer. Você tem que deixar ele fever sozinho, assim. Sempre que você vai fazer caramelo no brilhante, você não pode mexer, sabia? É por isso que a galera mexe assim a panela. O caramelo em si não pode entrar em contato com nada. Porque aí ele cristaliza, entendeu? Entendi. Aí vamos esperar. E a gente vai fazer um teste, gente. De pegar um... Aqui em cima. De pegar um copo assim, ó. Para você, quando tiver... Quando você achar que está no ponto, que na verdade é termômetro. Você tem que pegar um termômetro, colocar aqui dentro e... Ver quando a calda vai chegar em 130 graus, eu acho. E aí sim, tá pronto. Mas como a gente não tem termômetro, vamos fazer o teste no copo. Você pega um pouco assim, coloca dentro, aí ele vai dar uma endurecida. Para fazer maçã do amor, você deixa num ponto de caramelo. Que aí ele vai virar um vidro. E aí, a gente não pode deixar ele chegar num ponto de vidro. A gente deve deixar ele bem gelatinoso. Aí vamos testar aqui. A gente vai colocar aqui na água e puxar para ver se está num ponto. Gente, ó. Começou a borbulhar. Agora a gente vai pegar um pouco da calda e colocar aqui na água gelada para ver. Acho que não. Tá água, água ainda, ó. Tem que esperar mais um pouco. E aí o medo é esse, gente. Porque o caramelo para estragar é tipo em dois tempos. Aí tem que ser muito certeiro. Vamos ver se dá certo. Gente, tá quase. Olha, a gente tentou fazer algumas vezes. Mas ainda não está no ponto. Porque ele está líquido, líquido. Quer dizer, mais ou menos, ó. Tá vendo? Ele tem que ficar mais grossinho um pouquinho. Para quando colocar na água, a gente conseguir pegar ele e puxar. Gente, olha. A gente botou um pouco aqui na água. E aparentemente... Pode desligar, já. Está bem duro. Deu certo. Ai, vamos desligar. Ó, a gente colocou na água ali. Ele cristalizou não, né? Não. Isso, olha aí. Esse é o ponto perfeito. É que ele está gelado, né? A gente não vai fazer com ele gelado também. Mas é esse o ponto aqui. Olha lá, gente. Eu vou fazer outro pra vocês verem. Pega um pouco. Coloca na água. Ó. Espera um pouquinho. Aí, quando ele está assim no ponto, você consegue tirar ele na mão. Está vendo? Tipo um puxa-puxa. E gruda, viu, gente? Aí ele tem que estar nesse ponto aqui que você consegue... Esticar ele, ó. Ele não pode cristalizar e virar um vidro. Porque senão não dá certo no final. Aí, agora, a gente vai fazer o quê? Tirar aqui da panela, que senão ele vai ficar muito duro. E colocar no recipiente de plástico. Cadê a coisa de plástico? Aqui. Parece que é bom untar, não é? De qualquer jeito, é bom passar. Untar com o quê? Azeite, alguma coisa. Não, acho que não. Eu acho que sim. Será? Não vai grudar no plástico? Eu acho que é no silicone que não gruda. No plástico gruda. É, então. Mas o silicone não tem nada aqui, não. Tem não, né? Gente, e agora? A gente não tem onde colocar o negócio. A menina do vídeo, que virou, viralizou, ela fez com plástico. Mas eu acho que é bom dar um... E saiu aqui, no do plástico? Saiu, mas... Não dá pra acreditar em tudo que a gente vê, né? É, vamos colocar um pouco de margarina aqui, gente, no pote, pra não grudar. Eu acho que vai grudar de qualquer jeito, né? Mas vamos ver se dá certo, ó. Unta, unta, unta. Eu vou pegar um papel só pra tirar o excesso dela, porque senão... Vai ficar com gosto de manteiga, né? É, o açúcar vai derreter e ela vai ficar com gosto de manteiga. Ah lá, gente. Estamos tirando o excesso com papel toalha, né? Pra não ficar com gosto de manteiga no final. Isso aqui não é louça suja não, tá, gente? As coisas que a gente usou. Ó, limpou um pouco. Aí vamos pegar aqui da panela e colocar nesse potinho aqui, ó. A gente vai colocar nesse, porque depois a gente vai conseguir apertar assim, pra fazer ele descolar. E a gente tá usando, gente, um pão duro assim, ó. Pra conseguir colocar tudo aqui no... Tem que deitar mais a panela. Vira assim, ó. E essa parte tem que ser... Ó, já tá grudando já aqui. Essa parte tem que ser rápida, porque senão gruda tudo na panela. Já ficou muito duro? Não. Espero que não, né? Gente, isso dá tanto trabalho pra sair da panela depois. Nossa senhora, dá muito trabalho. Ó, tira aqui. Aí agora a gente vai botar isso na água, né? Porque não tem quem consiga lavar se não encher tudo de água, assim. O segredo é só de encher e botar no fogo. É, no fogo? Aham. Ah, eu não sabia disso. O açúcar derrete. Eu deixava de molho assim por um tempo pra absorver um pouco. Porque o açúcar vai começar a derreter e vai virar uma água. Ah, entendi. Olha aí o truque, gente. Gente, aí o baguado aqui, ó. É que tem que esperar ele secar só. O Gui falou, seca não, esfriar sozinho, né? Tá bem quente. Eu acho que cristaliza se você... Na verdade, quando você acelera o processo, tipo, coloca em frente o ventilador ou dentro da geladeira, quando ele vai endurecer mais rápido, aí ele vai voltar pra temperatura ambiente, hoje tá calor, sabe? Sim, aí ele vai amolecer de novo. Ah, entendi. Então vamos aguardar um pouco. Gente, mudamos de cenário, olha. A gente deixou aqui um tempinho, não foi? Acho que foi umas meia hora. Acho que por aí. Por aí. Gente, ele tá no ponto, tipo, parece uma massinha do modelar. Aí por que o pote de plástico? Porque quando a gente aperta assim do lado, ó, tá vendo que ele vai saltando? O que vamos fazer agora? Vamos... Não, assim na faca não vai rolar não, eu acho. Saiu. Aí, saiu. Aí a gente puxa, peraí, deixa eu cortar direitinho. A gente tem que dividir no meio, porque vamos fazer dois anéis, gente. Aí, esse bárbaro de dragão, o negócio é só isso, você tem que fazer uma rosquinha aqui. Gente, já fez um teste aqui, ó. E aparentemente deu certo, tá meio mole, tá? É que você não mostrou como você fez, né? Então... Você fez uma rosquinha assim, peraí. Você deixou que você fez ela bem redondinha ou não? Foi. Ó. Sim. Aí fura no meio. E não é pra esticar, você tem que ir girando, como é que se diz? Deixando ele fino assim, ó. Apertando, tá vendo? E banhando no... Aqui você já joga no amido. Mistura. E o amido serve, gente, pra ele não grudar em si mesmo, entendeu? Aí você vai apertando, 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 apertando. Até chegar a hora que você vai dar uma volta. Você vai girar, ele é assim, ó. Fazer um infinito. E vai dobrar no meio. Aí depois que você fizer isso, você vai apertar de novo e girar. Aí, o grande viral do TikTok é que você consegue virar um milhão de vezes isso aqui. Porque tem uma equação, não, é... É que tipo assim, ó... De dois em dois. Tipo assim, vai multiplicando por dois. Aí chega uma hora que, por exemplo, cinquenta vira cem, cem vira duzentos, duzentos vira quatrocentos. Quatrocentos vira oitocentos, oitocentos vira mil e seiscentos, mil e seiscentos vira... Tarará, tarará. Assim eu já dobro, né? É. Nossa, gente, eu dou um pouco a mão. O meu já foram oito. Aí eu vou fazer mais uma vez. O meu já foi oito também? Acho que já. Não, o meu tá em quatro. Gira. Aí passa no amigo. Nela o amigo e vai apertando de novo. E nunca esticar, gente. Sempre apertando e girando e não esticando, entendeu? Tá parecendo o regalito, o fininho. Parece mesmo. Tem uns lugares meus aqui que tá, ó... Esse aqui tá bem fininho. Esse aqui já tava... A barba do dragão. E esse aqui tá bem grosso. Então aí eu vou, ó... Meio que arrumando o tamanho, assim. Ó, meu irmão, eu tava dando errado. Eu tô apertando e girando, mas tá dando certo. Olha lá. Estourou. Tá em quantas voltas? Oito? Mas acho que se estourar também não tem muito problema. Deixa que você consiga segurar. Ixi. O meu tá de fazer. Tá muito mole, eu acho. Não, porque o meu tá aqui, ó. Eu vou girar então ele de novo. Já tá em dezesseis? Mas o meu tá... Ele tá de coisas diferentes. Mas o meu também tá. O meu, acho que tem que puxar assim. Porque é você puxando que ele fica fino. Gente, já tá me dando um tendinite aqui. Ó, tem que tá rolando aqui, ó. Ah, tem que dar uma puxada assim. Ah, o truque é você ir puxando... Ou seja... E girando. A gente fez errado esse tempo todo. Tem que puxar assim. Puxando... Ah, porque ele estica igual, né? É. Ó. Mas aí tem que puxar um pouco. É. Aí gira de novo. Passou no amido. Acho que a gente já tá no em 100 em volta, gente. Mas também o tanto que você perdeu aqui na mesa. Eu tirei uns pedaços aqui porque eu não tava sabendo esticar. Agora eu aprendi. Ó, é que eu já vou virar de novo. Aí já vou passar no amido. O segredo é você passar sempre no amido, porque senão ele vai ficar... Grudado no outro. Nossa, ele vai grudar um no outro, gente. Gente, mas vai doer no braço, viu? Tá cansando ver o braço também. É um doce pra você fazer uma vez por ano. Por ano? Ou nunca faz, gente. Aproveita o que os idiotas estão fazendo. Aí vocês veem como é a experiência. Caraca, véi. Como pode? E não é difícil de fazer. Não é difícil de fazer, gente. O segredo é só você acertar o ponto do açúcar. Depois que você acertou o ponto do açúcar, já era. Nossa, você tá feitinho. Olha o meu, como tá lindo. Cadê, cadê? Você também tá certo. Quanto mais você puxa, gente, mais fácil vai ficando depois. O problema é só no começo, eu senti. Gente, olha. Ah, fica lindo, né? Gente, tá parecendo cabelo, ó. Chegou uma hora que fica tão fino, tão fino. Sabe o que lembra? Sabe o milho que tem o cabelinho em cima? Uhum. Espiga, né? É, a espiga do milho parece muito. E a gente segue girando aqui. Eu acho que a gente já passou de, sei lá. O Dugui tá se desfazendo inteiro. Eu tô tirando os negócios, a parte grossa. Mas eu acho que a gente já tá chegando em um milhão, viu? Porque nos vídeos ele fica bem fininho, assim. É que tem que dobrar vinte e poucas vezes, eu acho, pra chegar em um milhão. E a gente já dobrou, não é não? Acho que não. Mais dezoito, quinze. Cara, é amido de milho, né? Não, e o amido de milho acabou já, eu acho. A gente tá do resto do resto. E chega uma hora, gente, que começa a cair fiozinho dentro do amido. Aí vai virar uma alambança, a gente vai ter que jogar fora depois. O seu desfecho todo... Mas eu acho que no final das contas o doce é isso aqui, não é? É, é um cabelinho de... Tipo um cabelinho de... Sabe aquele macarrão que é um rolinho assim, é bem fino? Não é preciso de mais amido, tá grudando. Gente, o do Guilherme. Não, ó, tá bonito. Depois eu vou filmar aqui pra vocês verem como que tá. Ah, mas tava dando tão certo, parece que juntou agora. A zona que o Guilherme fez aqui na mesa, tudo coisa... Deixa eu jogar aqui em cima. O amido é muito importante, gente. Quanto mais amido você passa, menos ele gruda, ou seja... Porque o nosso tava dando muito, muito certo, mas agora os fios começaram a grudar. É, começou a grudar, porque o amido acabou. Mas ele fica tipo um aspecto... Não esse, porque tem muito amido aqui. Mas, ó, essa farinhazinha, ele tem que ficar assim. Não assim, entendeu, ó? Eu acho que deu certo já esse. Bota mais amido aqui. Joga aqui. Tá vendo que ele tá meio grosso ainda. Não tem mais ali na caixa, não? Uhum. Deixa eu jogar mais um pouquinho em cima. Acho que tá bom. Vamos colocar no prato agora? Vamos botar no prato, gente, pra gente provar ao vivo pra vocês. Peraí, vamos fazer uma apresentação bem bonita. Olha o que sobrou do doce. Na verdade, toda a sujeira, né? E aí a gente tem o resultado final aqui que ficou parecendo um espaguete, gente. Olha isso. A cara de espaguete. Mas a gente vai provar pra vocês e vamos ver o sabor disso. Peraí, tem um milhão de voltas aqui. Vou pegar uma parte bem fininha, né? Pega aí essa farinha aqui de baixo. É que lá, gente, é na China? Eu acho que é na China. Eu vi que é chinês, né? Eles pegam, tipo assim, eles pegam um pouquinho disso e enrola na noz, né? É. E faz um brigadeiro, assim, entendeu? E aí eles comem, tipo uma bolinha, assim. Vamos lá, provar. Peraí. Três e... É chico, né? Hum. Gente, vem muito gosto de maisena antes. Não adianta. É muito chico. Se fosse o açúcar de confeiteiro, ia ficar com muito açúcar. Não, acho que ia ficar muito... Você acha que não ia ficar bom? Acho que ia ficar melhor com isso aqui, né? Tinha que ser aquele açúcar misturado com ácido, sabe? Aquele açúcar fino. Nossa, aí ia ficar uma delícia. Nossa, era pra misturar, gente. Realmente, o ácido fino, sabe? Com ele. Aí ia ficar muito bom. Pega assim, ó. Dessas farinhazinhas, assim, ó. É, o legal... Aqui, ó, ficou... Eles estão bem fininhos, ó. Porque foi a parte que desfez. Não ia ficar bom? Hum. Hum. Hum, é mesmo. Gente, quanto mais fininho ficar, mais dissolve na boca. Ele der reto, tipo um algodão doce. Mas também não muda muita coisa. Tem que ver que... Tem que ver que hoje tá muito frio. Tá muito quente aqui em São Paulo. Então, a gente... Depois que os fios já estavam soltando, a gente colocou no prato e aí já começou a grudar de novo. Ele foi fazendo assim, ó. Ah. Mas eu acho que é isso. Deve ser impossível de ficar fino. Ah, mas lá fica, né? Acho que não. Na China, será? Acho que não. Ele deve sempre grudar um no outro. Ou também é porque a gente passou pouco amido. Porque o amido acabou, né? Foi. Lá eles têm um potão de amido desse tamanho. Sim. Mas, ó, ele vira uma... Uma massa, né? Uma massa. Depois de um tempo, ele vira uma massa. Olha, eu acho que se colocar isso num brigadeiro... Num brigadeiro não, numa uva... Fica uma delícia. Mas o gosto do amido fica muito forte ainda. Acho que a melhor... Não tem que jogar no limão aqui. Não, acho que a melhor opção seria o açúcar cítrico mesmo. Ia ser uma delícia. E aí, gente? O que vocês acharam desse vídeo? Uma grande loucura, né? Mas é um viral no TikTok. Eu fiquei contada de fazer isso. Ah, e aí... Esse é o ponto, gente. Quanto mais você puxar, mais eu vou estar no amido. Mais ele vai ficar fininho. E ele vai dissolver mais na boca. Só a farinha. Olha, se você gostou dessa receita... Que você já viu no vídeo, mas a gente mostrou fazendo. Deu certo de primeira, não foi? Todo suio. Deu certo de primeira. Eu nem sei que ia dar certo de primeira. Que a gente ia errar e ia ter que fazer de novo. Mas deu muito certo. Então você vai curtir, comentar. Eu quero... Se inscrever no canal. É isso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.